Nesta semana em que se aproxima as festividades de fim de ano, o Jornal da Onda preparou uma matéria para apresentar a vocês que acompanham nossas edições. Iremos apresentar uma sugestão de receita de um prato principal e uma sobremesa, que você pode replicar tanto para o Natal como para seu Réveillon. São fáceis de preparar e de custo acessível para todos. Genoveva do Socorro Vaz Silva, a Vevinha, como é conhecida, que cozinha tão bem, gentilmente recebeu nossa equipe e compartilhou estas duas receitas deliciosas que o Jornal da Onda te mostra agora. O prato principal é um lombo ao molho de laranja com purê de mandioca. E a sobremesa é uma pera cozida com calda de framboesa e sorvete de creme. Isso é um prazer estar aqui, com muito prazer, porque eu gosto muito de cozinhar. Minha sugestão vai ser o lombo feito com molho de laranja e para acompanhamento a gente vai fazer um purê de mandioca. Primeira coisa, eu estou preparando aqui um lombo, que eu já limpei a peça. Esse aqui é mais ou menos 1 kg, 1 kg e 200. Eu só vou usar sal. Você vai passar em toda a peça. Agora a gente vai selar essa peça de lombo. Sempre que for selar carne, usar sempre uma panela mais grossa, porque aí não vai queimar. Você vai estar selando esse lombo de todos os lados. A hora que aquecer a panela, eu vou estar usando para selar, colher de banha de corpo, uma colher de manteiga. A manteiga vai estar ajudando a dar cor na peça. 5 minutinhos de cada lado. A gente vai estar selando na chapa. E esse processo de selar a carne é para que os sucos da carne fiquem dentro e no lombo, que é uma carne mais sem gordura, praticamente nenhuma gordura, ele não vai ficar seco. Nós vamos fatiar. Aí, a seu critério é a grossura, tá? Por quê? Porque eu já selei só o lateral, tá certo? Então a gente vai selar agora. Vai voltar para a chapa, para selar a parte interna, tá bom? Já dá para você verificar como que a carne está certa. Entendeu o vinho do pimento, né? Porque a gente selou a carne, é preciso fazer esse procedimento. O lombo foi temperado com sal e pimenta do reino só. Tá ok? Por quê? Porque no meu molho que vai acompanhar, eu já vou colocar o alho e a cebola junto ao molho de laranja. Agora, o procedimento é levar para o alho e a gente vai em seguida preparar o molho de laranja, tá? Estou reforçando a cebola e o alho e o suco de duas laranjas. Você vai deixar o molho cozinhar por aproximadamente cinco minutos. Eu costumo encorpar um pouco o molho. Como que eu vou fazer isso? Eu diluí uma colher de sobremesa de amido de milho no pouquinho do caldo da laranja. E o que eu vou fazer? Eu vou estar acrescentando aos poucos e esperar que meu molho adquira a consistência que eu acho melhor para mim. Então, isso aí cada um pode estar fazendo da maneira que achar melhor. Já deixei a mandioca. Eu vou colocar no liquidificador três pedaços de mandioca. A gente vai bater com creme de leite. A textura é mais fina e mais leve do que o purê. E aqui eu vou finalizar o meu molho de laranja. E a dica aqui é colocar uma colher de sopa no molho já pronto para dar brilho no molho. Eu acabei de buscar a carne no forno, tá? A gente agora vai montar o prato. Está montado o nosso prato. Que maravilha! Mousseline de mandioca, lombo ao molho de laranja. Gente, agora eu vou ter que provar essa maravilha desse prato tão fácil que a velhinha acabou de ensinar para todos nós. Porque eu com certeza vou replicar. Vou provar e vou falar para vocês se está bom ou não, hein? Que delícia! Que molho de laranja! Bem fácil de fazer para sobremesa. Você vai pegar a pera, né? Eu até usei a mini pera, mas você pode estar usando a pera comum. A gente vai descascar, você vai cortar em quatro, ok? E vai descascar e tirar as sementes da pera. Depois desse processo, você pode ou levar ao micro-ondas, tá? Por cinco minutos, a pera já descascada. Eu sempre coloco umas gotinhas de limão para que a pera não escureça. Ou então, cozinhar na calda. Na onda, deixar cinco minutos, ela vai cozinhar só com salpica, açúcar e umas gotinhas de limão, ok? A sobremesa que a gente vai preparar é a pera assada ou cozida na calda. Com uma calda de framboesa. Até vou te falar uma coisa. A calda de framboesa, aqui às vezes não é fácil você encontrar a framboesa, a fruta. Então o que eu faço? Às vezes eu compro e congelo. Você pode estar usando ela congelada para preparar. Foi o que eu fiz hoje, tá? Mas você encontra geleia também no supermercado. E uma bola de sorvete creme. Tempera assada ou cozida na calda. Bola de sorvete creme. E a geleia. Essa eu preparei em casa. E aí, Roseli, vai experimentar? Com certeza. Pessoal, então, vou sofrer de novo. Vou experimentar, então, aqui. Nossa, que maravilha. Que delícia dessa calda. Roseli, foi um prazer para mim estar voltando à ativa. Porque eu tive o programa na Onda Oeste. Eu amo cozinhar. Minha família é muito grande. A gente sempre teve a oportunidade de estar preparando pratos. Minha mãe sempre gostava muito de receber. Meu pai também. Então, para mim, foi um prazer muito grande. E o que eu tenho para encerrar aqui é desejar a todos um Natal muito feliz. Com muitos abraços, graças a Deus. Porque a vacina hoje está proporcionando. Não que a gente vá relaxar, né, Roseli? Mas eu queria desejar um Natal muito feliz para todo mundo. Um abraço para todo mundo. E que o Natal seja de paz com a família. Porque a gente esteve afastado. Foi um período difícil, né, esses últimos dois anos. Então, Natal com muito amor. Muita paz no coração, viu? E que o nascimento do menino Jesus Faça a renascer em todos nós A esperança de um mundo melhor. Se Deus quiser.